Boa noite a todos. Boa noite a todos. De diversas formas, eu acredito que essa é uma nova vida que começa para todo mundo. Uma nova vida cheia de responsabilidades, cheia de possibilidades, cheia de sonhos, cheia de ambições também. E ainda bem, a gente vai estar aqui para dividir esses momentos com vocês pelos próximos anos, tá certo? Eu me chamo Gustavo Madeiro. Eu sou o atual diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. E durante a noite de hoje, eu vou estar aqui conversando com vocês, juntamente com diversos coordenadores e docentes da FEAC. Para tentar esclarecer a vocês sobre sua chegada, sobre seus cursos, sobre a UFAO, sobre quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, tá certo? Eu vou tentar fazer a minha fala bastante resumida, falar em questões gerais. E os coordenadores que vão seguir, eles vão falar dos cursos específicos. Aqui a gente tem estudantes dos três cursos. Acho que todo mundo já está sabendo. Na próxima, nessa segunda-feira, dia 21, a gente está começando o nosso semestre 21.2, que será quase que integralmente presencial na universidade. E isso depois de dois anos. Dois anos e alguns poucos dias de aulas presenciais suspensas, pelo menos na FEAC. Diversos setores da universidade estavam funcionando presencialmente. E isso traz alguns desafios para nós, nesse momento da aula presencial. Alguns deles dizem respeito à existência ainda de uma pandemia. Então, temos todos que tomar cuidado com isso. Algumas normativas foram feitas pela UFAO. Por exemplo, limitando o número de estudantes na sala de aula, garantindo o distanciamento social entre as pessoas e exigindo alguns cuidados, como máscaras, como limpeza com álcool e assim por diante. Por isso, provavelmente, a universidade que vocês vão encontrar talvez seja um pouco estranha, um pouco diferente do que vocês imaginaram. Alguns cuidados diversos a gente vai ter que tomar. Por exemplo, manter turmas de tamanhos pequenos. No caso da FEAC, até 35 pessoas. A gente vai ter que manter as máscaras e o uso de máscaras, tanto para professores como alunos. As flexibilizações que ocorreram recentemente no município e no estado de Alagoas não atingem a UFAO e continuam valo das resoluções da UFAO que pregam pelo cuidado por protocolos de biossegurança. Fiquem tranquilos que os espaços da FEAC, eles vão estar todos preparados, eles vão estar com orientações sobre os cuidados que devem ser tomados. O protocolo de biossegurança da FEAC, assim como da UFAO, vai estar na página da FEAC. Mas o importante é que todos retornemos com o maior cuidado possível, tá certo? A primeira semana especificamente de aula, ela será totalmente remota. Isso é muito importante para vocês. Do dia 21 ao dia 26, a gente terá aulas totalmente remotas. Porque, como os professores, eles vão ter que planejar indo ao semestre de acordo com a quantidade de estudantes nas salas. Então, para não haver confusão, para a gente conseguir planejar direitinho, a gente decidiu que a primeira semana é totalmente em formato remoto. Os professores, eles vão entrar em contato com vocês nesses próximos dias. Já para mostrar as plataformas, onde vão estar os materiais. E os materiais das matérias, eles vão estar nas plataformas durante o semestre inteiro. Assim como mandar os links para os ambientes virtuais que vocês vão estudar. A partir da segunda semana de aula, depois que já tiver organizado o semestre, aí sim é que a gente vai ter atividades presenciais, tá certo? No caso dos primeiros períodos, que geralmente tem mais alunos, inevitavelmente, os professores vão ser obrigados a dividir as turmas de vocês, tá certo? E por isso, a primeira semana remota. Então, eles vão ter que organizar de forma que a cada dia os grupos se revezem para vir um máximo de 35 alunos por dia, tá certo? A gente vai ter a noite inteira para discutir esses pontos, essas dúvidas. Mas desde já, eu vou apontar e sugerir para vocês que vocês façam o download de alguns documentos que vão ser necessários para essa sua entrada na UFAO e na FEAC, tá certo? E essa orientação é bem geral, independentemente do nosso momento pandêmico. Quando vocês entram na UFAO, vocês ganham algumas obrigações. Mas vocês ganham muitos benefícios também, muitas possibilidades. De forma que eu entendo que a sala de aula, na verdade, é uma das pequenas possibilidades que a universidade tem, já que ela se abre para um mundo todo novo. Então, vocês vão ter possibilidade de ter bolsas, fazer iniciação científica, fazer iniciação tecnológica, fazer pesquisa, fazer extensão, fazer esportes, ter atendimento médico, ter atendimento psicológico. Vocês vão ter acesso ao restaurante universitário, vocês vão ter acesso à residência universitária. Vocês podem pagar matérias em absolutamente qualquer bloco, de qualquer área do conhecimento que vocês tenham interesse. Vocês podem fazer estágios mediados pela universidade. Vocês podem fazer intercâmbios em outras universidades do país ou do exterior. Tudo isso mediado pela universidade. Essas são algumas das possibilidades que vocês ganham ao entrar na UFAO. Mas, dado até o excesso de possibilidades, vocês têm que conhecê-las, vocês têm que buscá-las e vocês têm que planejar bem seus cursos. Desde já, eu vou sugerir então a vocês um conjunto de documentos para vocês baixarem e que vão guiar a tua vida dentro da universidade, está certo? O primeiro desses documentos se encontra no site da UFAO. É o Regimento Geral da Universidade. Esses documentos, como o Regimento Geral, eles são um tipo de contrato que você está assinando quando você chega. Ele te dá os teus direitos, mas ele também te dá os teus deveres. Por exemplo, as obrigações que você tem em relação a notas, em relação a estudos, em relação a matrícula, em relação a tempo de término do curso. Só para adiantar, vocês têm que terminar os seus cursos em uma vez e meia o tempo mínimo. Se o teu curso dura quatro anos, você tem que terminá-lo em até seis anos. O teu Regimento Geral, ele apresenta algumas possibilidades de que você seja expulso da universidade. Então, vocês têm que tomar cuidado com elas. Por exemplo, mantendo médias altas e não passar de uma vez e meia o tempo dos seus cursos. O tempo do seu curso, assim como outras informações, vocês vão descobrir no segundo documento que eu vou sugerir para vocês, está certo? Que é o PPC dos cursos, o Plano Pedagógico de Economia, de Administração e de Contabilidade. E aí, nesse caso, eu vou sugerir que vocês acessem o site da FEAC, lá no domínio da UFAO, está certo? FEAC UFAO. Lá nesse site, vocês vão poder ter todas as informações necessárias sobre a faculdade FEAC, mas também sobre seus cursos. Os PPCs, eles apresentam para vocês todas as matérias, todas as disciplinas, toda a carga horária, todas as exigências que você precisa para se formar. Inclusive, ele dá para vocês organizadas as matérias, em qual ordem, em qual semestre vocês vão pagar, cada uma delas. Importante ressaltar que o PPC com que você entra tem que ser obrigatoriamente o PPC que você sai da universidade. Então, vocês não precisam se preocupar porque ele vai ser sempre o mesmo enquanto vocês estiverem na universidade. Ele pode mudar para os novos entrantes, não para vocês. O PPC com que vocês estão entrando é exatamente o PPC que vai guiar vocês até a sua formatura. Então, é muito importante que vocês baixem ele desde já para descobrir quais são as exigências acadêmicas para a sua formatura. O terceiro documento que eu vou sugerir que vocês baixem desde já é o Manual do Estudante, que se encontra também no site da UFAO na aba Estudantes. Lá, ele vai dar um conjunto de dicas práticas sobre a vida universitária, sobre as possibilidades, sobre a xerox, sobre o restaurante universitário, sobre ônibus e assim por diante. Mas também ele vai apresentar alguns aspectos acadêmicos, vai explicar de forma melhor coisas que se encontram no regimento. Como, por exemplo, o regime acadêmico, a nossa média 7, a possibilidade de reavaliação, a existência da prova final, e um conjunto grande de regras e de direitos que vocês vão ter durante a passagem. É muito importante que vocês tenham esses documentos para vocês saberem seus deveres, mas principalmente para vocês saberem seus direitos e suas possibilidades aqui na universidade. Eu vou acrescentar um quarto documento para vocês, está certo? Que é o Protocolo de Biossegurança da FEAC, que ele se encontra no site da FEAC também. A gente está em um momento bastante complicado ainda, apesar de todos os sofrimentos nesses últimos anos, apesar da nossa vontade de se libertar e de passar por essa fase. Mas é necessário cuidado. Nossos amigos, nossos familiares se foram e ainda estão indo. Tem muita gente sofrendo ainda por conta dessa pandemia. novas cepas ainda surgem. E por isso, os protocolos de segurança da UFAO e da FEAC são essenciais para esse retorno, está certo? Mais uma vez, eu vou insistir. Deem uma olhadinha nos protocolos com atenção. Os professores e coordenadores também vão orientar vocês nesse sentido. E o principal é que a gente tente voltar com a maior segurança possível. ok? Bom, mais uma vez, eu dou minhas boas-vindas. Vou ficar por aqui acompanhando e ficar pronto para tirar as dúvidas de vocês ao fim, está certo? Muito obrigado e uma boa noite. até já. Boa noite, meninos. Tudo bem? Agora, vocês vão ficar com o coordenador de economia. Então, é com você, professor Roberto e o Kelly. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado, Gustavo. Muito esclarecedora. Procurrei ajudar aqui, de certa forma, colocando o regimento interno da UFAO nos comentários da transmissão no YouTube. Então, para aqueles de vocês que estiverem acompanhando aí agora, ou para os que porventura assistirem essa gravação posteriormente, vocês vão encontrar esse documento listado lá. Vou tomar liberdade aqui de fazer uma breve apresentação. Então, preparei aqui meia dúzia de slides. Coisa muito rápida. Prometo que não vou exceder meu tempo. Serei o mais breve possível nessa apresentação. Meus caros, antes de mais nada, mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Universidade Federal de Alagoas. Tanto os ingressantes no curso de graduação em Ciências Econômicas, com os quais eu devo me relacionar de forma mais direta ao longo dos próximos anos, enquanto coordenador de graduação e enquanto professor de alguns desses cursos, mas também aos nossos colegas, futuros administradores, futuros contadores, e dividem os espaços com os espaços da FEAC, os espaços da UFAO, com a gente. Meu nome é Roberto Simichelli, estou aqui na capacidade de coordenador de graduação em Ciências Econômicas, sou também professor responsável pela disciplina de História Econômica Geral e História do Pensamento Econômico, mas meu papel hoje, ao invés de falar sobre essas disciplinas ou sobre questões relacionadas às minhas áreas de estudo, é falar um pouco mais sobre como funciona o curso de graduação em Ciências Econômicas, como ele está estruturado, qual é a proposta desse curso, quais são os docentes que o compõem. Nós temos docentes, na verdade, da unidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, mas com uma liberdade aqui de listar docentes especializados em economia, que tipicamente ofertam disciplinas na nossa área, o colegiado e a coordenação de graduação de Ciências Econômicas, que são aí os órgãos responsáveis por arbitrar situações referentes às questões acadêmicas, o curso e tal, e por fim, algumas informações importantes, e chamando a atenção especificamente para os colegas do curso de graduação em Ciências Econômicas, são informações que recomendo que vocês guardem cuidadosamente, anotem e tal, vou depois recorrer aos colegas do Centro Acadêmico para compartilhar essa apresentação também, para que vocês tenham isso sempre à mão, e para que a gente possa se comunicar de maneira tranquila, de maneira produtiva, ao longo dos próximos anos. Tá bom? Pessoal, isso aqui foi tirado diretamente do site da FEAC, então, ecoando a recomendação do Gustavo, leiam o regimento interno da universidade, se familiarizem com seus termos, leiam o projeto pedagógico dos seus cursos, e no caso, isso aqui é o que consta na apresentação do curso de Ciências Econômicas no site da FEAC, uma apresentação que eu considero que corresponde bastante bem à realidade. Numa perspectiva geral, o curso de Ciências Econômicas persegue como objetivo maior a preparação de profissionais de economia possuidores de duas características básicas fundamentais, quais sejam flexibilidade intelectual e capacidade de intervenção prática na realidade. Meus caros, nós, enquanto economistas, somos criaturas muito peculiares, porque agregamos um conjunto de características, de habilidades, de áreas de estudo, de saber, que são muito variáveis. Como eu mencionei anteriormente, sou professor de História e Pensamento Econômico. Meu ofício dentro da economia está mais próximo da filosofia, da sociologia, do que de questões quantitativas, de levantamentos numéricos, estatísticos. Outros colegas, por outro lado, trabalham com essa frente, vão trabalhar com índices, vão trabalhar com base de dados, vão trabalhar com modelos e assim por diante. Não só somos todos economistas, como é necessário que nós nos mantenhamos abertos ao diálogo e debatamos frequentemente uns com os outros para que possamos avançar nas nossas próprias inquietações, nos nossos próprios campos de estudo. Adicionalmente, como disse uma vez, uma notável, monumental, economista portuguesa, radicada no Brasil, para todos os efeitos brasileiros, que é Maria da Conceição Tavares, economista que não se preocupa com justiça social, não é economista, não é tecnocrata. E eu sinto que isso dialoga, de certa forma, com o que temos aqui. Enquanto economistas, a gente deve se pautar pela intervenção prática, na realidade. Não pode ter medo de olhar para os problemas do concreto e tentar pensar sobre esses problemas, pensar sobre essas questões a partir do ferramental que nos é disponibilizado no curso. além da diversidade teórica, o curso de graduação em economia da UFAL, dentro da atual possibilidade de flexibilização, tem procurado fornecer ao aluno diversidade também de atuação ao se formar, capacitando-o para atuar no âmbito das empresas públicas ou privadas, ou ainda prosseguir seus estudos em cursos de pós-graduação. Vários colegas que estão, inclusive, aqui presentes, acompanhando, que já foram meus alunos e estão hoje ajudando a gente aqui, estão estagiando, seja na iniciativa pública, seja na iniciativa privada. Há um projeto de extensão capitaneado pela professora Sara em curso ao longo dos últimos meses em que economistas atuantes nas mais diferentes frentes, os mais diferentes setores da sociedade participavam de apresentações, expunham como o seu ofício, dialogavam com a função que eles exerciam e, ao fim da apresentação de hoje, se tiver alguns minutinhos, me comprometo também a apresentar um ciclo de palestras de abertura do ano letivo dos nossos colegas da pós-graduação em economia que dá o falo, do mestrado em economia aplicável. A professora Camila está organizando esse conjunto de falas e já temos algumas palestras que, inclusive, são muito recomendáveis para vocês que estão começando a graduação. Como é que o curso está estruturado em termos formais? A gente tem, grosso modo, oito períodos, às vezes, um pouco mais do que isso, que estão divididos em 3 mil horas de atividades. Caraca, é bastante hora, é bastante hora, é bastante tempo. São 2.100 horas em disciplinas obrigatórias, 300 em eletivas, 240 em atividades flexíveis e 360 horas em TCC. Galera, aviso amigo aqui, conselho simpático para vocês. Atividades flexíveis, vocês podem começar a cumprir agora. Da mesma forma que o Gustavo recomendou que vocês dialoguem para outras áreas, transitem para outras áreas, uma recomendação que eu considero absolutamente saudável, indispensável. Vocês podem cursar disciplinas eletivas em outras, outros cursos de graduação no FAL. Participem de seminários, assistam a apresentações, a congresso, a conferências, e aí, eventualmente, isso vai ser revertido em horas de atividades flexíveis para vocês. Agora, vejam, isso não foi ensaiado, não foi combinado antes, tá bom? mas eu coloquei aqui o link do projeto pedagógico do curso de graduação em ciências econômicas, não só para os colegas da economia, como para os interessados de outros cursos. Talvez tenha uma curiosidade na área, queiram cursar ou mudou disciplinas, vocês podem consultar a informação que rege, que institucionaliza o nosso curso por meio desse link. Tá bom? Então, vejam, antecipei para vocês no slide anterior que o curso de graduação em ciências econômicas foi formado por áreas vastamente diversas. Nesse caso, essas áreas são sete ou seis, se a gente agrupa as duas primeiras como uma mesma área, porque se tratam de métodos quantitativos e métodos quantitativos aplicados à economia. Primeiro caso, matemática 1, matemática 2, segundo, estatística, econometria, estatística econômica, aí temos as disciplinas de teoria econômica, que são, de certa forma, os núcleos duros principais do curso. A área de microeconomia, que está preocupada com a teoria da firma e a teoria do consumidor, por que as famílias consomem, por que elas consomem o que consomem, por que as empresas consomem, o que as empresas produzem, por que produzem o que produzem, como produzem, como disputam determinados mercados, determinadas posições, como se dá concorrência, nesse âmbito do consumo e da produção, e a teoria macroeconômica que se ocupa da economia nacional e da sua performance, no caso, inflação, PIB, desemprego, taxa de juros, de modo geral, relações econômicas internacionais, essas questões estão muito em pauta hoje no noticiário, em função das situações no preço do barril de petróleo, no preço do gás, no perigo, na decorrência do conflito entre o Grãn e a Rússia. A história econômica que se preocupa com a conformação histórica e institucional desses sistemas, que nós discutimos nas outras disciplinas e que é o meu métier especificamente, minha área de expertise e de atuação, em que a gente trabalha com a economia política, história do pensamento econômico, história econômica geral, formação econômica do Brasil, desenvolvimento econômico, que é uma problemática muito cara a economias periféricas, como a brasileira, afinal de contas, temos um histórico de colonização, de expropriação, escravismo, que dura séculos e que marca a nossa trajetória, a nossa realidade contemporânea de maneira inescapável. Então, pensar o desenvolvimento é um dos passos fundamentais de se pensar a economia no Brasil. E, por fim, a economia brasileira, que, falando de forma muito franca, junta várias vezes praticamente todos os referenciais que eu disse anteriormente, para que nós tentemos produzir anunciados razoáveis sobre essa coisa complicadíssima que é a economia do país em que nós vivemos. Como já dizia, Tom Jobina definitivamente não é para principiantes. Meus caros, fiz uma apresentação apressada dessas áreas por dois motivos. Não só porque eu quero poupá-los, acho razoável que a gente seja breve, como também porque estou discutindo com vários colegas a realização de uma apresentação mais detalhada daqui a alguns dias, no dia 28, uma segunda-feira, às três da tarde, sobre as grandes áreas de formação em ciências econômicas. Só guardando a resposta de mais um colega para poder confirmar o nome dele nessa atividade, mas todo o restante do pessoal, foram convocados professores responsáveis por disciplinas em cada uma dessas áreas para que apresentassem esses ramos do curso, como eles funcionam, o que os alunos devem ter em mente ao cursar essas disciplinas e assim por diante. Aqui está o nosso corpo docente. Não vou cometer a disfarçadez de ler isso daqui de forma rápida, corrida, tipo aquelas recomendações de medicamento na televisão. Não, recomendo mais uma vez o link. No site da FEAC vocês encontram uma listagem dos professores da faculdade de modo geral. Filtrei aqui os professores especializados na área de economia e que leciona uma parte das disciplinas do curso. E para que exatamente serve isso? Lá vocês conseguem acessar informações de contato dos professores e conseguem também acessar o currículo LATS, que é um registro de toda a atuação, todo o histórico acadêmico de cada um desses professores. Então já é interessante caso vocês queiram, pensem em realizar pesquisas em determinadas áreas. Vou passar aqui pela questão da brevidade, não discorrerei sobre o colegiado de curso, mas além de minha também, o professor Cílio Olival Feitosa, vice-coordenador e vice-diretor da FEAC do Presidente Montu. Pessoal, informação importante para a gente concluir nossa conversa que é o seguinte, a coordenação de graduação de ciências econômicas está de portas abertas, está super disposta a ajudá-los ao longo dessa trajetória que vocês iniciam agora em março de 2022, mas a gente depende de algumas questões fundamentais de cooperação, de ética, de cortesia para conseguir coexistir e cooperar efetivamente. Como que a gente trabalha? Exclusivamente por meio do e-mail institucional, coordenação.seco.arrobafeac.fal.br. Então, entre em contato com a gente por meio desse e-mail e as solicitações de vocês serão respondidas dentro do tempo hábil, o caso estimado de resposta entre 48 e 72 horas úteis. Também estamos fazendo aqui uma pequena novidade, vou começar com reuniões por videochamada especificamente para discutir questões pontuais com os alunos. São discussões de questões pontuais sobre o curso, seu acompanhamento, processos e serviços demandados pelo dissente. Essas reuniões vão ser realizadas semanalmente às terças-feiras, das 10 às 12 horas da manhã. Ah, professor, tal, horário de trabalho. Vejam, são reuniões agendadas com antecedência de 15 minutos. Então, é algo que dá para solicitar, uma escusa, uma breve licença do trabalho para resolver. Há uma necessidade de agendamento com no mínimo 48 horas de antecedência e vocês vão encontrar maiores informações aqui no Calendly, que é a plataforma que a gente adotou para isso. Então, basicamente isso, pessoal. Muito bom dia a todos vocês, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos e estamos aqui à disposição para ajudá-los se for possível. Ok, muito obrigada, professor. Agora nós vamos ficar com o professor... Peço desculpas, agora nós vamos ficar com o professor Madson, ok? Ele é o coordenador de administração. Obrigado, Luana, obrigado, Gustavo, Roberto, também, pelas palavras e pela recepção dos alunos. Então, boa noite, tá, a todos vocês. Deixa eu tirar o óculos aqui que está refletindo, né, a luz. Boa noite, tá, a todos vocês e bem-vindos, né, ao FAO, bem-vindos ao curso de administração. Prazer conhecê-los todos, né, claro que teremos muito mais momentos para isso. Meu nome é Madson, Madson Monte, atualmente estou como coordenador do curso de administração, tá certo? E muito bom a gente estar nesse momento aqui, né, e poder recebê-los aqui na nossa universidade, no nosso curso. E depois, né, de tanto desses dois difíceis anos e que não continuam, e que continuam difíceis, né, agora esses tempos, a gente vai ter esse retorno presencial, mas aí, como o Gustavo bem colocou, com todos os cuidados aí, né, em relação a isso, depois a gente pode comentar mais, tirar mais algumas dúvidas, tirar aqui algum momentinho para conversar com vocês sobre o curso de administração, tá certo? Então, o curso de administração, mais uma vez, repostando também aquilo que o professor Gustavo colocou, entrem lá no site da FEAC, eu coloquei até lá no chat do YouTube, voltem lá no histórico, tá? Então, naveguem bastante pelo site da FEAC, conheçam lá os nossos professores, tem lá os docentes, tem os PPCs de cada curso, os contatos, tá? Pelos quais vocês podem entrar em contato com a gente para poder fazer, tirar qualquer tipo de dúvida, fazer qualquer solicitação, tá? Já, já eu coloco também um e-mail da coordenação aí no chat do YouTube para vocês ficarem cientes, mas está lá no site da FEAC também. Então, entrem lá para poder conhecer, tá? Eu vou falar de maneira muito breve aqui também, só em linhas gerais, mas é importante até vocês conhecerem, qual é o objetivo que o curso da gente tem. é de formar os profissionais empreendedores capazes de implementar, gerenciar, manter e desenvolver continuamente as organizações e que sejam comprometidos com o desenvolvimento local, regional e nacional. Isso são palavras do próprio PPC, esse que vai acompanhar vocês durante todo esses próximos anos enquanto vocês estiverem ainda enquanto alunos aqui do curso de administração, tá? Um feito que a gente teve recentemente que é a aprovação do novo PPC do curso de administração traz bastante novidades, né? Em termos de disciplinas, em termos de distribuição de carga horária, curricularização da extensão e diversas outras ações, né? Que vão chegar no curso, sendo que apesar de ser do novo PPC, né? isso vai fazer parte do nosso curso. Então, em breve vamos ter mais atividades de extensão, mais eventos acontecendo. Já existe uma forte integração entre os três cursos, né? Economia, administração e contabilidade. E isso acho que vai aumentar ainda mais, tá certo? E é muito bom que a gente possa contar com a participação de vocês, né? Então, vocês estão entrando agora para a universidade, então, convivam a universidade, não apenas estejam lá, né? Participem de tudo aquilo que a universidade proporciona. Talvez uma coisa que tenha, né? Seja uma característica da universidade pública, né? É que a coisa muitas vezes está lá e você que tem que ir atrás e querer participar. Então, a gente tem diversas oportunidades, né? Para vocês se envolverem com organizações de eventos, se envolverem com participação aí em extensão, em pesquisa, a realização de estágio. A gente tem a empresa Júnior, que o pessoal já vai falar com vocês e diversos outros grupos, né? Dentro da universidade na qual vocês podem se envolver, participar. E isso é muito bom porque enriquece esse aprendizado, né? De vocês, vocês passam a ter uma visão mais integrada, né? Relacionada à administração, obviamente, mas conhecer também do ambiente universitário. então aproveitem bastante esse tempo, né? É um período na qual vai ser cobrado muito de vocês, vai ter bastante esforço exigido porque vocês vão estar aprendendo, vão estar estudando, vão ter disciplinas a pagar, atividades, trabalhos, provas a fazer. Nem sempre tão poucas assim, né? mas que recebam isso de uma forma também de forma que vocês possam tirar o máximo de proveito e com certeza, né? Vocês vão sair do curso daqui a alguns anos muito melhores do que aquilo do que a forma como estão hoje adentrando aqui na nossa casa. Então, o curso de administração, tá? Ele é dividido em são 3.690 horas. Essas 3.690 horas, elas são distribuídas em diversas atividades, tá? São atividades, disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas, disciplinas eletivas que todo semestre elas variam, não são as mesmas, tá? E que sempre que possível, aí a gente oferece até uma possibilidade de mais disciplinas para vocês poderem escolher. tem atividades com as horas complementares, como o Roberto colocou, já façam, já participem de outras atividades desde já para serem contabilizadas. A gente tem também as atividades de elaboração de TCC, lá mais para o fim do curso que vocês vão estar com ela e o estágio supervisionado obrigatório que nós temos aqui no curso, tá? E que inclusive a nossa vice-coordenadora, professora Cláudia Blito, ela também é coordenadora de estágio, tem um contato especial, que é o estágio de administração para poder vocês solicitarem assinatura de termos, de compromisso de estágio, tem bastante estágio por aí também, então saibam conciliar essas atividades com o curso. E agora vocês estão entrando no turno da noite, no turno da noite a gente tem dez períodos para poder concluir o curso e, como o Gustavo falou, a gente tem uma vez e meia conforme o regimento da UFAO, então são 15 semestres, mas as disciplinas estão planejadas até o décimo, claro, se vocês forem seguindo todas as disciplinas previstas lá no PPC, o famoso fluxo padrão do curso, caso vocês deixem de pagar, reprova, alguma coisa, entra no outro fluxo, que é o fluxo individual e aí vocês vão ter que planejar as disciplinas de cada semestre. Mas seguindo no fluxo padrão do curso, que é aquele previsto no PPC, no décimo período finalizam as disciplinas e desde já, desde o décimo período ou até no nono, em que período vocês estão fazendo a disciplina de treino de pesquisa e administração, já podem estar desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso. Não deixem para a última hora o TCC. Então, essas são as atividades na qual são divididas a nossa carga horária do curso. E uma coisa importante também, são dez períodos regulares, digamos assim, mais cinco para vocês poderem concluir, sendo que todo semestre vocês precisam fazer a matrícula. A matrícula nesse primeiro semestre agora é automática, vocês estão entrando agora na universidade, mas a partir do próximo período, todo semestre vocês vão ter que entrar lá no sistema acadêmico, o C-Web, realizar a matrícula de vocês para o semestre seguinte. Não deixem de fazer isso, porque isso é a manutenção do vínculo de vocês com a universidade. Inclusive, deixar de fazer essa matrícula por semestres seguidos pode levar vocês até um desligamento, uma desistência. Então, não deixem de fazer essa matrícula acadêmica todo semestre. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui ainda, tenho um tempinho ainda para falar ainda com vocês. Então, como eu falei para vocês, conheçam a universidade e é interessante a gente perceber que a universidade é firmada em três principais eixos, que é a de pesquisa, extensão e ensino. De ensino é justamente essas atividades ou disciplinas que vocês têm e que vão fazer aqui. Mas aí, como eu falei, se envolvem em atividades de extensão, na qual você tem uma ponte mais curta, digamos assim, com a sociedade, com o lado de fora da universidade, envolvendo-se com organizações, com outras pessoas, com pessoas fora da universidade. Está certo? E a pesquisa, a gente tem o programa na universidade que é o DIPBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Tem bolsas da universidade, das instituições de fomento, que é que disponibilizam bolsas para vocês que é realizarem pesquisa no CNPQ, a FAPEAL, e a própria universidade também tem esse investimento em pesquisa. E, obviamente, nem todo mundo tem esse perfil, digamos, de pesquisador, mas entrem, conheçam, façam parte do programa, saibam, experimentem o que é ser um pesquisador fazendo parte de um programa PBI. Anualmente, são divulgados pelos professores, os professores procuram alunos para trabalharem seus projetos de pesquisa, desenvolverem pesquisas, fazerem publicações, está certo? e cada um com a sua respectiva área. E que áreas são essas? A área do curso de administração. O nosso curso é bem abrangente nesse sentido, então nós temos a área de estratégia e empreendedorismo, pessoas, mercado, produção e logística, que é a minha, inclusive, então vocês vão se deparar comigo em aulas de gestão da qualidade, em aulas de gestão de recursos materiais e patrimoniais, pesquisa operacional também, conheçam lá no PPC quais são as elementos dessas disciplinas e de outras. Disciplinas da área de tecnologia, metodologia científica, é claro que vocês vão ver agora desde o comecinho do curso, métodos quantitativos e das teorias da administração, está certo? Em resumo, são essas, e óbvio que tem algumas disciplinas que permeiam entre diversas dessas áreas. disciplinas, Então, nesse primeiro semestre, vocês vão encontrar disciplinas, parte presencial, parte remota, em específico, uma disciplina vai ser totalmente remota, e vocês têm essa informação também no site lá da FEAC, tá? Vão lá, FEAC, administração, e vejam na oferta de 2021.2, tá? Onde tem os horários, tem lá os nomes de cada professor, a forma como essas disciplinas funcionarão, tá? E, e desde já, criem também, tá? As suas contas institucionais, né, de e-mail, criem suas contas na plataforma Microsoft Teams, que pode ser que alguns professores utilizem dessa plataforma para poder disponibilizar material, outros professores utilizam o Ava, o Moodle, né, da universidade. Então, isso é opcional e cada turma terá seu formato, né, que aí cada docente fica responsável por organizar essa, e fazer o planejamento, né, de sua disciplina. Tá bom? Eu não vou me alongar mais, tá certo? E aí já vou ficar também por aqui, vou passar a palavra para outros colegas, o professor Rodrigo Prazeres, né, que é o vice-coordenador do curso de contabilidade. desde já me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas e a gente marcar um outro encontro, tá, para poder falar mais sobre o curso, sobre as áreas, detalhar mais cada uma dessas atividades na qual vocês podem se envolver, tá certo? E participarem. A gente está disponível, tá, todo o atendimento realizado via o e-mail da coordenação, embora a gente esteja com esse retorno presencial, tá, quero reforçar o atendimento ainda via e-mail para evitar qualquer tipo de aglomeração, tá, lá na secretaria do curso, tá, dos cursos, né, porque já são, é uma mesma sala para os três cursos de graduação, tá certo? E a gente vai ter bastante tempo aí para conversar, para entender mais sobre o curso e conhecermos uns aos outros, tá bom? Um abraço a todos, pessoal, uma boa noite. Boa noite, pessoal, agora nós vamos dar andamento também com o vice-coordenador de contabilidade. Boa noite a todos, é, inicialmente saudar os professores Gustavo, Roberto e Madson, né, que já realizaram suas falas, saudar aí alguns colegas, né, que eu já vi aí, colegas professores no chat do YouTube, alguns alunos veteranos aí eu estou vendo falando também, sobretudo nossos alunos entrantes, né, para os três cursos, tá, sou Rodrigo Prazeres, né, como vocês podem ver bem aí, sou o vice-coordenador, né, do curso de contabilidade atualmente, e gostaria muito de dar as boas-vindas a todos vocês, tá, e falar um pouco sobre o nosso curso, tá, é, reitero, né, a fala dos colegas, né, que antes de mim deixaram bastante claro da importância de vocês acessarem o site da FEAT, né, e de conhecerem todos os nossos normativos, tá, especificamente para o curso de contabilidade, lá no site vocês vão poder encontrar, né, a mais variada gama de informações, tá, que é necessária para que vocês conduzam, né, ou administrem bem a vida acadêmica de vocês, tá, então, lá nas abas vocês vão poder encontrar o contato da coordenação, que é muito importante, tá, então, qualquer demanda para fins de atendimento é esse meio que vocês devem utilizar, tá, vocês vão poder encontrar lá a grade de docentes, então, com todos os contatos de e-mail dos docentes do nosso curso, com todos os currículos de arte, né, então, por favor, naveguem por esses, por esses currículos, conheçam os professores de vocês, em quais áreas eles atuam, se eles têm mais um perfil de ensino ou extensão ou pesquisa, tá, porque isso vai ajudar vocês a planejar, né, esse conduzir da vida acadêmica de vocês, tá, além disso, né, vocês vão ter lá informações sobre as disciplinas, tá, sobre outros documentos relacionados a o trabalho de conclusão de curso, as atividades complementares, o nosso projeto pedagógico de curso, tá, as resoluções e portarias sobre estágio não obrigatório, né, nosso curso, ele tem uma alta empregabilidade, né, a gente tem muito, tem muita demanda por estágio, né, alunos a partir do terceiro período do nosso curso já podem realizar estágio não obrigatório, né, e a gente tem uma demanda muito alta por isso, então, conheçam também esse tipo de normativo, né, nossas ofertas, né, de disciplinas, agora, tá o semestre 2021.2, né, então, a nossa oferta já tá lá no site, então, tudo que for de roteiro e tutoriais e documentos necessários para que vocês conheçam melhor a estrutura do nosso curso está lá no nosso site, né, então, a gente fez questão de deixar tudo publicado, né, com a maior transparência possível para que vocês possam navegar por lá e nos conhecer, tá? No tocante a operacionalização, vamos dizer assim, né, da vida acadêmica, a gente sugere realmente, né, e reitero muito a fala do colega, do Mattson, que falou agora há pouco, que vocês conheçam também os sistemas, tá, da UFAO, então, se cadastrem no C-Web, né, que é o sistema lá onde vocês vão poder ver as notas de vocês, presenças e etc., no AVA, que é muito utilizado pelos docentes para disponibilizar materiais, atividades, às vezes até prova, né, a gente realizou muita prova durante esse período remoto pelo AVA, tá? Criem um e-mail institucional de vocês, né, é possível que se crie um e-mail institucional, então, temos aí várias orientações, tanto no nosso site, o pessoal do CA, né, do CACIC, também pode orientar vocês, tá? Para que vocês possam também ter resguardados, né, o direito a ter acesso a alguns pacotes, como o pacote Office, por exemplo, para os alunos, e até mesmo para solicitar certidões ou documentos assinados pela coordenação, a gente já entende, né, já temos instruções, inclusive, na própria UFAL, de que a utilização do e-mail institucional, ela é importante nesse sentido, né, e ela vale como uma espécie de assinatura eletrônica, né, sua identidade, então, tentem ao máximo usar na vida acadêmica de vocês esse e-mail institucional da UFAL, ao invés de um e-mail pessoal, tá? Após dois anos, vamos ter aí a nossa volta, né, dois anos e poucos dias aí, né, dois anos e dois ou três dias, mais ou menos, fazendo uma conta rápida de cabeça aqui, tá? Então, acho que estamos todos muito contentes, né, de poder voltar, né, aos poucos, gradativamente, sentindo como é que vai, como é que vai ficar a situação, e os novos entrantes do curso de contabilidade, né, desse semestre 2021.2, são os entrantes, a segunda turma, né, a segunda turma, no caso, do novo PPC, né, então, reiterando também aí o que os outros colegas coordenadores falaram, esse novo PPC é o que vai reger a vida de vocês até o momento da formatura, tá? Então, é um PPC novo, começou a ser, foi implementado, na verdade, a partir do último semestre letivo, né, o 2021.1, então, vocês serão a segunda turma, teremos aí, então, algumas subdivisões, né, vamos dizer assim, algumas diferenças em relação ao PPC antigo, tá? Então, algumas áreas, vamos dizer assim, do nosso curso, cresceram um pouco mais, então, vão ter uma carga maior de disciplinas, outras, encolheram um pouco, né, ou aglutinamos, um pouco por entender que isso tornaria o curso mais eficiente também, né, o processo de ensino e aprendizagem se tornaria mais eficiente dessa forma, tá? Mas, de uma forma geral, a gente vai ter uma coluna, né, básica do curso, né, formado aí pelas disciplinas de contabilidade básica e de contabilidade comercial, passando por uma coluna, né, de contabilidade intermediária e avançada, tá? E, de um outro lado, a gente vai ter também alguns outros ramos de especialização, né, menos gerais, né, e mais especializados, seriam mais os ramos da contabilidade gerencial, propriamente dita, né, envolvendo contabilidade de custos, controladoria, contabilidade gerencial, tá? Administração financeira e orçamentária e disciplinas também voltadas para o segmento da contabilidade pública, né, então a gente também vai ter lá as disciplinas de contabilidade pública e orçamento público e tudo mais, né, então é um curso com várias vertentes, né, só para citar algumas, né, também tem a vertente tributária e tudo mais, então só para citar algumas, são boas possibilidades para que vocês planejem até a vida acadêmica ou a carreira de vocês, tá, no futuro, então é bom conhecer o PPC, é bom ver as emendas, tá, aliar tudo isso aí com os professores, então, reitero minhas boas-vindas a todos, né, estamos muito contentes aí de, depois de dois anos, estar voltando, né, então vocês são felizados, né, por estarem chegando na universidade no momento da volta presencial, tá, e eu desejo, né, uma boa sorte, né, e uma boa caminhada para vocês, né, durante aí os próximos quatro ou cinco anos, né, a depender aí do, da, do turno no qual vocês vão estudar, certo? Não vou me alongar demais aqui, tá, mas entre em contato com a coordenação, qualquer dúvida, entre em contato também com os professores, né, com o coordenador Valdemir, ou comigo, vice-coordenador, né, o pessoal do, do CACI, que está aí para ajudar vocês, né, já devem ter entrado em contato aí com boa parte dos caloros, tá, então tentem, né, nesse momento inicial, conhecer a estrutura, tanto da FEAC, tanto da UFAL como um todo, né, da nossa umidade, e dos cursos, tá, e, no fim, no mais, reitero aí minhas boas-vindas, e um forte abraço a todos, né, não vou me alongar, e vou passar a palavra de volta, para deixar o pessoal também aí se apresentar. Obrigado a todos. Ok, muito obrigada, professor Rodrigo, agora nós ficamos com o terceiro bloco, que são os centros acadêmicos, começando com o centro acadêmico de economia, então, Henrique, por gentileza, fique à vontade. Olá, pessoal, obrigado, Luana, gostaria de desejar as boas-vindas a todos os caloros aí presentes, em especial aos caloros de economia, né, e, bom, queria aí falar um pouco, aproveitar esse espaço de tempo, não só para falar do centro acadêmico, mas para ter aquele bate-papo, assim, mais de aluno para aluno, com vocês, certo? Bom, começando sobre o nosso centro acadêmico, o que é o centro acadêmico, como funciona o centro acadêmico, né, bom, basicamente, o nosso centro, o centro acadêmico, ele vai funcionar com o espaço de representação dos interesses do aluno, dentro do curso. Bom, como assim, Henrique? Se, caso, dentro do curso, vocês encontrem alguma, algo que pode ser melhorado, alguma afronta dos direitos que o professor Gustavo mencionou anteriormente, que vocês têm, vocês podem falar com a gente, para que a gente possa mover ações, para que isso possa ser resolvido. Como, por exemplo, ah, Henrique, a gente teve determinado problema com métodos avaliativos de determinada matéria, ou então, Henrique, a gente teve algum problema com relação a, o planejamento do cronograma acadêmico, não foi cumprido por determinado professor, então, nós vamos nos organizar, para poder levar essas questões, para as reuniões de colegiado, para reuniões de conselho, se possível, e que nós possamos representar os interesses dos alunos. Se, por exemplo, alguém chegar e falar, tipo, ah, Henrique, o professor de história do nosso curso, está dando muita coisa para a gente ler, infelizmente, a gente não pode fazer nada sobre isso. O máximo que a gente pode fazer, é pedir para que vocês falem com ele, ou com o coordenador do curso, para ver se pode fazer alguma coisa parecida. Mas, enfim, nós temos também algumas ações propositivas para o curso, no sentido de formas de melhoria, de tentar organizar e ordenar maneiras de se melhorar o curso, alguns eventos, algumas atividades que a gente pode estar puxando para dentro do curso, para justamente estar incrementando a formação de vocês, certo? E agora, falando um pouco mais sobre o curso, passando um pouco também pelo que os professores tinham colocado, vou tentar ser o mais sucinto possível para não chover no molhado, mais especificamente sobre o curso de economia, o professor Roberto falou sobre as várias possibilidades que o curso, ele nos oferece, certo? sobre as várias áreas que nós podemos seguir dentro de um curso de economia. Para quem quiser dar uma olhada novamente, volta ali no vídeo, olha a gravação, dá uma pausa no vídeo e olha direitinho, cada uma pesquisa um pouco sobre elas, para saber qual que você pode ter um pouco mais de afinidade, e a partir daí tentar dedicar mais seus esforços voltados a isso. Mas você está na universidade, a universidade é justamente esse espaço onde você pode, onde você pode se descobrir, se conhecer, explorar um pouco dessas novas áreas, caso você não tenha ainda em mente algo parecido, certo? E para você conseguir, para que isso seja de uma maneira otimizada, dentro da universidade nós temos várias oportunidades, certo? Então, essa é a segunda coisa, que eu gostaria que vocês prestassem atenção bastante durante essa jornada que vocês terão dentro da Universidade Federal. Dá uma olhada nas oportunidades, seja um PIBIC, seja uma monitoria, seja um PET, uma empresa júnior, uma organização, que vocês possam estar participando, seja o próprio centro acadêmico, isso apenas dentro do curso, para fora do curso. A UFAO, ela disponibiliza, por exemplo, aulas de inglês, o que é de sua importância, dentro de um mundo extremamente globalizado e cibernético, onde o conhecimento não fica só restrito à nossa língua. Nós podemos ter essa possibilidade dentro da universidade de estar buscando novos conhecimentos, certo? São oportunidades que a universidade nos dá para poder alcançar os nossos objetivos, para poder que essas possibilidades fiquem mais próximas de nós, certo? Um curso de Excel, que é algo de extrema importância dentro do nosso curso, enfim. Mais à frente, vamos estar falando mais, no decorrer do curso, vamos estar publicando algumas dicas para vocês, justamente referente a essas oportunidades, certo? Bom, e a última coisa que eu gostaria de falar aqui, muito rapidamente, para fechar a minha fala, não tenham medo de errar, certo? Vocês estão no espaço acadêmico, vocês estão no espaço de formação acadêmica. O espaço de formação, ele quer dizer, nada mais, nada menos, de que vocês não estão prontos, vocês estão aqui para serem formados. Então, por favor, não tenham medo, não tenham medo de errar, errem, errem bastante. Aqui é o espaço justamente para isso, para que vocês possam incrementar novos conhecimentos, para que vocês possam aprender, certo? Algumas vezes eu me deparo conversando com alguns alunos sobre alguma timidez ou algum medo de entrar em contato com algum professor, de entrar em contato com alguma instância representativa da UFAO. Às vezes, por causa de ser o professor, ou de errar, de falar alguma coisa errada e tudo mais. Mas, bom, me corrija os professores se eu estiver errado, mas... Os professores são gente como a gente também, certo? Por mais óbvio que isso pareça, às vezes isso precisa ser colocado para algumas pessoas. Os professores são gente como a gente, então dá para puxar um papo, dá para conversar sobre a matéria, sobre a disciplina, dá para tentar chamar para puxar algum evento, alguma atividade, ou até mesmo um grupo de pesquisa, um grupo de estudo, certo? Aproveitem esse espaço que vocês têm dentro da universidade para poderem crescerem, para poderem agrandarem um pouco mais, certo? Então, pessoal, assim, muito rapidamente, falando sobre o CAECO, falando um pouco sobre o curso, queria deixar vocês aqui com o próximo centro acadêmico e dizer que, mais à frente, vamos ter a oportunidade de bater mais papos. Gostaria bastante de estar tendo isso presencial, mas, como podemos ver, isso está mais próximo do que já esteve, certo? Então, muito obrigado, pessoal, é isso aí, para qualquer coisa, qualquer dúvidas, pode estar falando com a gente, pode estar entrando com a gente nas redes sociais, seja o Instagram principal, vou pedir para o pessoal do centro acadêmico estar postando o arroba do nosso Instagram, dentro do WhatsApp também, se possível, vamos estar passando no grupo dos calouros o link do mural, onde nós postamos um pouco dessas oportunidades, dessas possibilidades, seja a vaga de estágios, seja os eventos de extensão, os eventos de pesquisa que existem dentro do curso, tá? E é isso, obrigado. E até mais. Opa, boa noite. Ok, obrigada, Caio. Perdão, obrigada, Henrique. Então, agora nós vamos ficar com o centro acadêmico de administração. Fique à vontade. Bom, gente, boa noite, primeiramente, para todo mundo, tanto para administração, quanto para contabilidade e economia também, certo? A gente vai estar falando um pouquinho sobre o CA, sobre o que é o CA, sobre algumas coisas relacionadas ao próprio CA, como já disse. Deixa eu só apresentar aqui a tela rapidinho. One time, one time, one time. Pronto. Agora sim. Vamos embora. Primeiramente, novamente, boa noite. Eu sou o Nilson. Sou o atual presidente do centro acadêmico de administração. Juntamente comigo está aqui a Luana. Luana? Oi, gente. Muito prazer. Boa noite. Eu sou Luana Leite. Eu sou a vice-presidente do centro acadêmico de administração. É um prazer recebê-la. A gente vai apresentar um pouquinho sobre o centro acadêmico. E qualquer dúvida, vocês podem tirar aí no chat que a gente responde, tá certo? O CA em si, gente, ele, além de uma, de um grupo de alunos reunidos, né, para um objetivo maior, ele também é uma instituição, é uma entidade acadêmica. E, como uma entidade acadêmica, também tem uma estrutura de uma empresa. Por isso, nós temos missão, que é o que vocês podem ver aqui um pouquinho, que a nossa missão é representar e defender os interesses de alunos, tanto dentro quanto fora da universidade. é a visão, né, que também temos uma visão, da missão, visão, e também temos valores, que são, que é o que vocês vão estudar também de uma empresa. Então, vocês vão ver muito a missão, a visão e os valores, certo? Já nas empresas. Assim como toda empresa, nós também temos os nossos, missão, visão e valores, que é o que nos guia também, além do nosso estatuto, do nosso regimento, e também na nossa estrutura. Lu, você quer dar uma palavrinha? Ok. Então, nós colocamos apenas alguns valores nossos do centro acadêmico aqui, para não se estender, mas, basicamente, nós pregamos o desejo de progresso e mudança na universidade, a apresentação e empoderamento dos alunos, comprometimento e transparência dentro do centro acadêmico, tá certo? A democracia é fundamental no centro acadêmico. Quando vocês estiverem na graduação, vocês vão perceber a atuação do CEA, e vão perceber que a graduação, a democracia é muito importante. E o principal, que a gente teve que colocar aqui, é a paixão pelo curso de administração. Nós estamos aqui, porque nós amamos a administração, e nós queremos perpetuar o centro acadêmico, e essa paixão pelo curso. pode controlar. Exatamente. Que é uma das coisas primordiais para a gente, para fazer tanto parte do CEA, quanto dar um aumento no curso, é essa paixão pelo curso. O que tem que ter? Tem que ter aquela chama, aquela chama que tem que ficar acesa sempre, e você tem que ir lá, cultivando ela, sempre que possível. Agora, apresentando um pouquinho da nossa estrutura, da nossa organograma, da nossa estrutura empresarial, temos a presidência, que no caso sou eu, que é o presidente, a vice-presidência, que é a Luana. Temos diretores de acadêmica, ADM-FIM, comunicação e eventos de GT. GT significa gestando talentos, certo? E também os seus coordenadores. E aqui estão eles, eu e Luana, respectivamente. Em seguida, Morgana, Rafael e Levi. Morgana, diretora, Levi e Rafael, coordenadores de acadêmica. A Elis, diretora de ADM-FIM, junto com Wesley, coordenador de ADM-FIM também. Matheus, que atualmente está, está somente ele na área de gestão de talentos, e ele como diretor, obviamente. Luísa, que também está, por enquanto, está sozinha na área de comunicação, também diretora. Jéssica, que está como diretora da área de eventos, junto com o Melvin, coordenador. E, levando agora para a parte do Instagram. Isso. Então, pessoal, nós temos o Instagram, nós somos bem ativos no Instagram, e a gente passa várias informações e atualizações sobre a universidade lá. Os eventos que o Centro Acadêmico produz, tanto os de interação, tanto os acadêmicos, são todos para falar. Informações importantes, pode ser cursos, pode ser palestras, todas nós publicamos lá. Então, para quem é de administração, é muito importante que vocês sigam o nosso Instagram, está aí o arroba, e vejam que todos os dias a gente posta. Inclusive, nós temos até publicações de vagas de estágio. Então, é super importante para quem está precisando, vão lá que vocês conseguem visualizar. Exatamente, principalmente a parte de estágio. Ah, só um detalhe, tá, gente, com relação a estágio, estágio em ADM, você pode iniciar a partir do segundo período, tá certo? Só enfatizando essa parte, segundo período. Primeiro período, ainda não é possível, não é possível no caso, a coordenação de estágio, ela está assinando o termo de compromisso de estágio, que é o TCE, tá certo? Então, só a partir do segundo período, é que vocês podem fazer, e iniciar aí já a vida em estágios. As ações do CEA, que no caso, até então, nós conseguimos desenvolver, foram caloradas virtuais, que como veio essa pandemia, nós tivemos também que nos adaptar online. Então, foi todo um processo nosso, que tínhamos que fazer de forma rápida, mas também nem tão às pressas. Aos poucos, nós vamos nos adequando, a parte virtual também. Fizemos calabrada virtual, fizemos nosso processo seletivo também virtualmente. Foi um processo bem interessante para nosso amadurecimento, sabe? Foi uma coisa muito boa. É como também colocado aqui, como bem colocou a Luana, a divulgação da oportunidade de estágio, que nós fazemos essa divulgação, tanto pelo Instagram, quanto pelo WhatsApp, nos grupos de turma, a sala do aluno. A sala do aluno atualmente vai estar, como vocês voltarem presencialmente para o FAO, para o nosso DOC 14, no caso, vai estar interditada por enquanto, por conta da pandemia, obviamente. Mas, é uma sala muito importante, porque é onde cada um dos alunos de ADM, seja de ADM, seja de contabilidade, economia, poderia também ir para lá para descansar um pouco, até mesmo alguns já dormiram na sala do aluno. É uma parte muito interessante, porque você pode ir lá descansar um pouco do dia a dia, principalmente o pessoal da noite, que é o pessoal da noite que passa o dia inteiro trabalhando e chega lá, vai dar uma descansada, vai dar uma respirada para poder iniciar a aula. O canal de comunicação, como também a gente utiliza o WhatsApp e também o Instagram, o WhatsApp atualmente fica com a área acadêmica, mas também divulgamos na DISTÁGIO, seja DISTÁGIO, seja PBIC, seja PBIT, também divulgamos pelo WhatsApp, que é já vinculado à parte da ações de extensão. Ações de extensão, eu dou um conselho para vocês que aproveitem o máximo projetos de extensão aqui na FEAC, principalmente em ADM. Não só em ADM, mas também em outros cursos também. O que surgir de projetos de extensão façam parte. vai ser muito bom para vocês, vai ser muito bom para a carreira de vocês, porque vai agregar muito, bastante, na verdade, no currículo de vocês. Sabe? É muito bom. Para a extensão, projeto PBIC também, se puderem participar de PBIC, participem de PBIC, também é uma ótima oportunidade para crescer também, tanto na carreira acadêmica, quanto também na profissional, ajuda muito. As lives também que nós fizemos no ano de 2020, 2020 e 2021, também fizemos algumas lives, quando estourou a pandemia, que não tinha, digamos assim, o que fazer. O CA também veio com essa parte de lives também, que foi uma coisa muito boa para os alunos também, que não tinham muita, muito o que verificar, muito o que curtir, muito o que estudar, digamos assim. Mas depois, posteriormente, um pouquinho próximo ao final do ano, já veio já o PLE, que foi justamente o retorno às aulas. Sabe? Então, essas lives que nós fizemos também com os CEAs, inclusive, o nosso CEA também participou de lives com outros CEAs sobre discussão de vida acadêmica, foram lives muito boas. a representação da gente nas reuniões de conselho e colegiado, aliás, dos alunos, nós estamos sempre presentes nas reuniões de conselho e colegiado, sempre dando opiniões, sempre sinalizando o que falta, sempre quando atinge também diretamente o aluno, ou indiretamente, nós estamos lá também para falar por vocês também. Então, essa representação que nós fazemos na reunião do conselho e colegiado é muito importante porque também ela espelha também na gente. Sabe? Em alunos. Então, por fim, no caso, apresentando aqui um pouquinho para vocês, como vocês não conhecem, vão conhecer pessoalmente também. É o nosso bloco. Esse é o nosso bloco. Nosso bloco 14. Ah, essas duas fotos aqui, Tá, gente? Ah, esqueci de botar o mouse aí. Já essa porta é a porta do centro acadêmico. Nós temos uma sala lá no primeiro andar do bloco 14, tá certo? Não dentro da FEAC, é no bloco 14. Quando vocês chegarem lá, vocês vão descobrir as diferenças entre o bloco 14, o bloco João de Deus, que é o bloco de economia e contabilidade, a FEAC em si e o bloco 14, que é o bloco de administração, tá certo? Mas é só uma imagem para vocês entenderem como é que funciona lá. É bem arvorizado, vocês vão gostar bastante. mas foi isso. Pode falar. Isso, só um olhendozinho rapidinho, Lu. No caso, aqui, aqui, gente, nessa parte, tem uma praçazinha que vocês podem sentar também, tem alguns, 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 alguns banquinhos aqui. E essa aqui, onde eu estou passando o mouse, é a entrada principal. Assim que você vem, que passa pelo, desculpe, o bloco de informática. Aí tem o nosso bloco, que é a entrada principal. Ok. Perdão, pessoal, às vezes acontece, vocês sabem como é, né? Ao vivo. Mas é isso. Muito obrigada pela atenção, viu? Aqui tem o WhatsApp, centro acadêmico, novamente o arroba da gente no Instagram. podem tirar dúvidas com a gente, a gente responde. E é um prazer recebê-los aqui. Então, até mais. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa noite, pessoal, novamente. Já encerrou agora o bloco, o centro acadêmico de administração. Então, a gente vai dar continuidade com o centro acadêmico de contabilidade, o CACIC. Então, Andréia, fique à vontade para falar. Boa noite, pessoal. Então, sou a Andréia, sou presidente atual do centro acadêmico de contabilidade e vim desejar as boas-vindas para vocês. Acredito que a maioria do pessoal de contabilidade a gente já tem um contato, mas desejar boas-vindas e parabéns, né, que vocês entraram na universidade. Vou deixar rapidinho o Silvio falar para eu apresentar aqui o slide. Boa noite, pessoal. Meu nome é Silvio Ricardo, atualmente estou como vice-presidente do centro acadêmico de contabilidade. Você já me conhece pelo grupo, né, que eu falo bastante lá, terão as dúvidas e tal. É um prazer conhecer vocês um pouco virtualmente, espero conhecer presencialmente também. Queria dar as boas-vindas não só ao pessoal de contabilidade, mas também ao pessoal de economia e administração. São muito bem-vindos à nossa FEAC. Estou tentando apresentar, acho que já foi. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho do centro acadêmico. O centro acadêmico de ciências contábeis hoje é composto pela presidente, que sou eu, vice, que é Silvio, e o diretor acadêmico que é Tiago e diretora jurídica financeira que é a Rose. A gente está com poucos membros, mas aí a gente também se junta um pouquinho nas diretorias de comunicação, de marketing, no caso, que eu também fico, e o Silvio na diretoria de eventos. Então, como já vem falado, a gente já vem falando dos outros centros acadêmicos, qual é o objetivo? O centro acadêmico de ciências contábeis, ele vai ter o objetivo de representar os alunos perante o conselho da FEAC, como o Nilson já falou, a gente está sempre presente, sempre os três CAs estão juntos, a gente está sempre conversando, então, no conselho, no colegiado do curso, a gente visa buscar sempre os bens que favorecem mais os alunos. Então, qualquer dúvida, qualquer acontecimento que acontecer, qualquer coisa que acontecer, podem falar com a gente que a gente vai estar falando com, tentando resolver da melhor forma, tá? Então, a gente está aberto para isso, para poder falar com os alunos, com os professores. Então, é isso, a nossa função do centro acadêmico é estar aqui. Antes de tudo, também a gente é aluno, então a gente sabe como é isso, de estar no primeiro período, de estar perdido, assim, às vezes, mas a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, a nossa gestão, ela é uma curiosidade, Mas, vou falar para vocês, a gente entrou no meio da pandemia, a gente ainda vai estar nesse retorno presencial, a gente vai sentir agora como o CA voltar, a gente passou só um período, eu e o Silvio, presencial, mas aí a gente volta como centro acadêmico para a universidade, então todo o nosso processo, ele foi totalmente online, e aí a gente fez algumas mudanças, mudanças da logo, a gente criou o nosso site, que é onde vocês podem acessar todas as informações que está acontecendo no nosso curso, e a gente teve a nossa segunda posse, que foi no fim do ano passado, em 2021. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os projetos de instituições, como já vem falado, a universidade é um mundo, você tem que aproveitar, aproveite tudo que tiver na universidade. Então, uma das coisas do nosso projeto de extensão, que está até acontecendo com o nosso vice-coordenador, Rodrigo Prazeres, a gente já teve um projeto de extensão agora, que foi a palestra que aconteceu em fevereiro, no começo, e agora está até aberto lá no CIGA, então vocês já podem se inscrever, tá? Já tem acesso, a gente já conversou lá no grupo e tal, mas vocês já têm acesso, podem se inscrever na nossa palestra com o Rodrigo Prazeres, que é o mediador, que é o nosso vice, Então, é um dos projetos de extensão que a gente também fica organizando com os professores, orientando, né? E eu vou passar aqui para o evento de extensão do IR, que é o Imposto de Renda. Silvio. Gente, evento é uma coisa que eu amo, tanto pela questão que para vocês saberem, eventos contam como horas complementares, então, os eventos que você participa, você ganha certificado, no final do curso, você coloca lá, porque nós temos horas complementares para conseguir, para completar lá, mas principalmente pela questão de aprendizado, que a gente sai, de certa forma, de dentro da UFAL, sai dentro da UFAL, dentro da UFAL. A gente tem um evento maravilhoso que é o Imposto de Renda, ele já acontece há uns anos, ele acontece presencial no Shopping Pátio, que é o momento que a gente primeiro tem a capacitação dos alunos, para depois eles iriam ao Shopping, poder tirar dúvidas do pessoal que faz Imposto de Renda, sempre acontece no período do Imposto de Renda, que agora é de março e até final de abril, a gente teve os presenciais que são no Pátio, mas no ano passado a gente meio que conseguiu se adaptar um pouco na questão da pandemia, que não podia ir por causa da aglomeração, e conseguimos fazer ele online, nós fizemos a capacitação online com os alunos que escreveram, depois fizemos a questão do e-mail, onde os contribuintes mandavam as dúvidas, a gente fazia, passava com os alunos, eles davam a resposta, a gente fazia a triagem, depois respondia, e agora a gente vai ter novamente presencial, Deus quiser, lá para o próximo mês, a gente já está se organizando, é um evento muito grande, que assim, como vocês provavelmente não poderam participar, porque sempre é mais períodos à frente, quarto período, mas se você tiver algum parente contribuinte, ou vocês mesmos sejam contribuintes e tenham alguma dúvida, tanto no Shopping, quanto na própria UFAO, vai ter o espaço para você tirar essas dúvidas, pode passar, Andréa. Esse evento maravilhoso que aconteceu ano passado, que é o Webinário Contábil, inclusive está disponível aqui no YouTube da FEAC, está gravado, se vocês querem assistir depois, um evento muito grande, muito bom, que contemplou não só alunos da UFAO, mas alunos de vários estados, teve gente do Piauí, de Pernambuco, Brasília, então, essa questão do online possibilita a gente poder fazer esse evento, poder pegar mais pessoas para poder participar dele, assim também como palestrantes, que um foi de Recife, outro foi de Natal, outro foi da Bahia, então, é muito bom a gente ter essa oportunidade, pode ir, vai ter mais, se Deus quiser, para fazer eventos. Quando vocês puderem, participem, não visem só a questão de horas, mas sim a questão de aprendizado. Esses eventos, eles focaram muito na questão do contador com a tecnologia, que vocês vão aprender muito na questão de usar planilhas e programas úteis para que facilite a nossa vida como contador, mas sim, poder participar, esse que está aberto, participe também, os que vão vir, participe também, é uma coisa que agrega muito na nossa vida e nos tira um pouco do nosso lugar de conforto, de certa forma, de não só se acostumar a fazer disciplinas que a gente tem para fazer, mas também de conhecer outras coisas, como a gente teve sobre criptomoedas, como na criptomoedas e tal, então aproveite, é muito bom. Então, gente, uma das coisas, para os calouros, é uma novidade, o nosso manual dos calouros foi o primeiro manual, assim, a gente reuniu várias ideias com a orientação do professor Valdemir, que é o nosso coordenador do curso, então, o manual dos calouros, lá tem todas as informações, não todas, a maioria das informações que, assim, quando a gente entra na universidade, é necessário saber sobre e-mail, sobre as plataformas, sobre notas, enfim, a gente reuniu tudo e fez um documento, está lá disponível no nosso site, que fica lá no Instagram, que está falando mais à frente, mas é um feito que, assim, demorou um pouquinho, mas que a gente está muito feliz disso, de estar mostrando para os calouros de uma forma mais organizada, todas as informações, e podem estar acessando, a gente mandou para vocês, mas quem quiser acessar, está lá no nosso site. Eu vou estar enfatizando, não é do CA, mas eu vou estar enfatizando, da coordenação de contabilidade da gente, que está tudo no nosso site da FEAC, minha gente, então, vocês que tiverem dúvidas, tem vários documentos sobre tudo, em TCC, sobre, se vocês querem saber sobre as atividades complementares, está tudo lá, até no nosso site mesmo, está linkando para o site da FEAC, então, aproveitem para tirar as dúvidas, a maioria das coisas estão todas lá, então, a gente vai atualizando, o professor Valdemir, o professor Rodrigo, que são os coordenadores do nosso curso, está lá sempre atualizando tudo, para que fique mais transparente todos os processos, né, do nosso curso. E aí, vou estar falando sobre as nossas redes sociais, que é onde foi, a maioria dos calouros vieram por lá, né, no nosso caça calouros, que a gente fez, então, a maioria das pessoas vieram por lá, a gente posta tudo lá, gente, todo o meio de comunicação, como eu já tinha falado, o meio de comunicação da gente é o Instagram, eu acredito que seja a maior comunicação, principalmente no meio da pandemia, a gente entrou no meio da pandemia, a nossa gestão, e foi um jeito que a gente encontrou, né, eu acredito que todo mundo teve que se adaptar, até o Nilson falou sobre isso, mas a gente teve que se adaptar, teve que estar postando sobre tudo, todas as informações, no grupo do WhatsApp, mas é o nosso maior, a nossa maior comunicação, é no Instagram, então, sigam lá, não deixem de seguir, ficar por dentro de vaga de estágio, sobre os eventos, sobre as atualizações, sobre a coordenação, tudo a gente está postando lá, então, fiquem por dentro, que o CACIC está postando tudo, também junto com o da FEAC, né, e como eu falei, o nosso site, que fica disponível na nossa bio, a gente sentiu a necessidade de, às vezes, muitas coisas acontecerem ao mesmo tempo, e está tendo um link e tal, então, só é clicar lá, que a maioria das coisas está lá, tanto o evento da palestra, sobre o Manual dos Calouros, sobre oferta, enfim, tudo a gente está colocando lá no nosso site, tá bom? E a nossa ouvidoria, né, que caso aconteça alguma coisa, pode estar mandando um e-mail para o nosso, o nosso gmail, né, caciqueufal, arroba gmail.com, breve a gente vai estar com algumas novidades com o WhatsApp, enfim, mas a gente está se organizando para isso, mas qualquer coisa, vocês podem estar falando com a gente, alguns calouros já têm o nosso número, né, então, podem estar falando com a gente, que a gente está tirando todas as dúvidas, a gente sabe, a gente que já foi com a Caloura, a gente sabe como é ficar se perguntando por tanta coisa, mas é isso, muito obrigada, qualquer dúvida, pode falar com a gente, e sejam muito bem-vindos, aproveitem a universidade, é isso. Obrigado, bem-vindo a todos. Opa, pessoal, dando continuidade ao cronograma, nós vamos, nós tivemos um pequeno probleminha, então, a gente vai adiantar a JRS, vai ficar à frente da Virtus, ok? Daqui a pouco a Virtus entra, então, com vocês, o Vitor, e o Gabriel, da JRS. Show, pessoal, eu acredito que todos vocês estejam me escutando, aqui é uma plataforma nova para mim, mas vamos lá, eu me chamo o Victor, vou estar aqui apresentando a JRS para vocês, juntamente com o Gabriel, já pode ir passando, Gabriel, para me apresentar melhor, para que vocês consigam me conhecer, eu sou o Victor, eu sou acadêmico de administração, eu entrei na empresa júnior em 2020, um poucos meses após, é o início da pandemia, e atualmente, eu sou diretor executivo da área de marketing, e também de negócios da JRS. Olá, pessoal, boa noite, me chamo Gabriel Costa, também estou no cargo de direção, sou diretor executivo da área de projetos, e gente de gestão, e entrei junto com o Victor, estou na empresa desde 2020, sendo aluno do curso de administração. E, só explicando, um pouco mais do conceito de empresa júnior, ela está inclusa dentro do movimento empresa júnior, ele foi criado no ano de 67, lá na França, e, alguns anos após, acabou chegando aqui no Brasil, e seu principal objetivo é trazer, né, aos estudantes, a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendido na sala de aula, na universidade, proporcionando, assim, uma vivência empresarial, e é considerado o maior movimento de empreendedorismo jovem do mundo, estando presente em mais de 15 países atualmente. Falando mais especificamente sobre a JRS, ela foi fundada em 24 de novembro do ano de 93, todos os membros, eles são 100% voluntários, ou seja, trabalhando de forma voluntária, somos a primeira EJ, a primeira empresa júnior do estado de Alagoas, O nome do fundador da JRS é o professor Paulo da Cruz, e, atualmente, né, nós abrangimos os cursos de administração, economia e contabilidade. Explicando um pouco da nossa estrutura organizacional, atualmente ela funciona da seguinte maneira, nós temos quatro áreas, e três níveis, sendo estratégico, tático e operacional. As áreas são de gestão, responsável pela parte de pessoas e financeiro, temos a área de negócio, que é uma área comercial, projetos, que cuida da execução dos projetos em si, né, a parte mais operacional, e marketing, que também está junto a negócios, cuidando dessa parte comercial, das vendas. Então, no estratégico, temos as quatro diretorias, no nível tático, temos tanto analistas quanto gerentes, ambos os cargos, gerindo o time, gerindo os membros, representando também lideranças. E temos os consultores de projetos, que é um cargo que permite que você execute diversos tipos de projetos, como também aprenda meios e consiga aplicar tudo aquilo que você vem adquirindo na sala de aula. Lembrando que dentro da JRS é possível participar de todos esses cargos, não tem nenhum tipo de limitação, basta apenas o membro escolher aquilo com o qual ele mais se adequa. Show! E para que vocês entendam um pouco mais sobre a JRS, o que ela acredita, como ela funciona, a gente está trazendo aqui um pouco para vocês entenderem nossa missão, a nossa visão e também nossos valores. Para apresentar a missão está aqui a Nala, que é a nossa mascote mais recente, ela que representa para a gente o poder feminino. Então, ela vai apresentar aqui para vocês a missão, que é transformar pessoas por meio da vivência empresarial e surpreender clientes através de uma consultoria inovadora. Já quando a gente parte para a nossa visão, sendo apresentada pelo Cluster, também um dos nossos mascotes, ele fala que ser referência no Estado, a nossa visão é ser referência no Estado, entregando mais soluções inovadoras e também colaborativas até 2024. Quando a gente parte, já para os nossos valores, a gente trouxe aqui para sermos mais breves o título de cada um deles, não conseguiríamos falar a descrição porque nós temos muitos valores e está aqui apresentando valores o Alex, que é o nosso mascote mais antigo, que está com a gente já há alguns anos. Um dos nossos valores é a atitude de dono, orgulho de ser médio, que é o movimento empresa júnior, respeito à graduação, trabalho em rede, sem conversa, sem desculpa, fazer acontecer e não entregue em cante. E também o nosso mais recente valor, a qual adicionamos nos nossos valores, é o respeito à diversidade. Isso, e estamos sempre alinhados com o planejamento estratégico da Brasil Júnior, que é a confederação das empresas juniores aqui no Brasil. E atualmente, de 93 para cá, nós já impactamos mais de 200 empresas de dentro e de fora de Alagoas, o que consequentemente impacta também cerca de um milhão na economia alagoana. Além disso, a gente já proporcionou uma vivência empresarial para mais de 300 alunos da UFAO, mais especificamente da FEAC. E também, para demonstrar um pouco do nosso impacto, de 1993 até aqui, a gente não conseguiu trazer a imagem de todos os prêmios que a gente recebeu em toda a nossa trajetória, então eu separei os mais recentes prêmios dos últimos seis meses. Então, a gente recebeu aí no ENERG 21, que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, ele é o maior evento de empreendedorismo jovem do mundo, e foi onde a gente recebeu o prêmio de Empresas Júnior Referência nesse evento nacional. O segundo que a gente recebeu no NAVEG, que foi agora em dezembro, no fim de 2021, a gente recebeu também o prêmio de EJ conectada, então a gente conseguiu se conectar com outras EJs a fim de desenvolver os respectivos estados. Esse foi no NAVEG 21, que é um evento desenvolvido pela Federação das Empresas Juniores aqui de Alagoas, que atualmente, a gente foi, fomos a primeira EJ aqui no estado, e atualmente, hoje, já são 32 EJs. A gente recebeu aí o prêmio por conseguir se conectar, por ser a empresa que mais conseguiu se conectar no estado. Outro prêmio, também, na mesma noite, a gente recebeu o prêmio de EJ Auto Impacto. Ser um EJ Auto Impacto é o principal goal de uma empresa júnior, é o principal ponto que todas as empresas juniores correm todos os anos para conseguir esse título, que significa que bateu todas as metas de faturamento de número de projetos de motivação dos membros, todas as métricas que são estabelecidas na EJ e também pela Brasil Júnior e pela Federação. Então, a gente conseguiu esse prêmio. E, por último, mais recentemente, em fevereiro desse ano, a gente recebeu o prêmio do singular ao plural no EDL 22, que é o encontro de lideranças nacionais. Então, mais um prêmio nacional que a gente recebeu. E esse prêmio, ele representa o quanto a empresa Júnior conseguiu desenvolver e dar capacidade de uma vivência empresarial para todos os seus membros. Então, a gente foi uma das EJs que conseguiu proporcionar, de fato, uma das melhores vivências empresariais do movimento Empresa Júnior. Show, pessoal. E falando um pouco mais sobre o que nós fazemos, ou seja, nossos serviços, eles são divididos em três pilares principais. Um deles é mercado. Eu não vou explicar o que é cada um desses projetos, desses serviços, por questão de tempo mesmo, mas a gente realiza o plano estratégico, que também é chamado de planejamento estratégico. Realizamos pesquisa de mercado, valuation, análise de oportunidade de negócios, pesquisa de satisfação e agora, principalmente este ano, pesquisa eleitoral e de opinião. Outro pilar é o de execução, onde nele executamos gestão financeira, a mapeamento de processos, estruturação de ferramentas de gestão, serviços relacionados à legislação também, estudo de viabilidade econômica financeira, planejamento tributário e temos o pilar de pessoas, que envolve a parte de recrutamento e seleção, ou seja, o processo de admissão de novos colaboradores para a empresa cliente, avaliação de desempenho, a realização também de plano de cargos e salários, pesquisa de clima organizacional, também chamada de PCO, e palestras e treinamentos. Então, todos esses tipos de projetos, o membro, o universitário, ele tem a oportunidade de estar executando e aprendendo na prática como é que ele é realizado. E se você quer ser, e atualmente, até me enrolei, se você quer ser membro da JTRS, se você quer, junto com a gente, comigo, com o Gabriel, e com todos esses membros que vocês estão vendo aí na foto, se vocês querem ajudar a Lagoas a se desenvolver economicamente, se vocês também buscam aperfeiçoamento profissional, a gente convida para vocês participarem do nosso processo seletivo, que foi aberto agora, no dia 17, e está aberto até o dia 25. Pode participar todo mundo de todos os períodos, só precisa estar matriculado nos cursos de administração, contabilidade e também economia da UFAO Campus Maceió. Então, está aí o QR Code para vocês acessarem o link de inscrição, vocês também podem estar buscando mais informações no nosso Instagram, a gente tem dois Instagrams, que é o comercial, que é o arroba jrsconsultoria.com arroba jrsconsultoria e o outro, que é o arroba atitudejrs, que é o voltado para a comunicação com os estudantes. Então, está aí o QR Code, pode falar, Gabriel. Isso aí, pessoal, e só complementando, como o Victor falou, independente do período, você pode estar participando, até porque é um espaço de aprendizado, então, se você está no primeiro período, não precisa, assim, ter receio de participar, achando que ainda não sabe de algo, porque lá dentro, aqui dentro, você tem oportunidade de estar aprendendo e colocando em prática também. Então, é um espaço de aprendizado. Show. Pode passar, Gabriel. daí a gente deixa um dos nossos contatos para que vocês consigam saber um pouco mais sobre a JTRS, a nossa apresentação, ela foi bem breve, então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da JTRS, se despertarem aí, o desejo de vocês conhecerem, de fazerem parte, está aí o nosso e-mail, contato, arroba jrsconsultoria.com, o nosso site, jrsconsultoria.com.br, e as nossas redes sociais, arroba jrsconsultoria, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. A gente também tem o outro Instagram, como eu tinha falado, que é o Atitude JTRS, para se comunicar com vocês. Então, a gente deixa aí, e desde já, já agradeço o espaço que a FEAC cedeu para a gente estar aqui hoje falando com vocês, e esqueci, inclusive, de dar as boas-vindas para vocês, mas sejam bem-vindos, é uma experiência extraordinária que vocês viverão dentro da universidade, e a JTRS é uma das grandes oportunidades que a universidade, ela proporciona. Espero ver vocês nos corredores da UFAO, espero que todos estejam bem, e quem quiser bater um papo mais sobre a JTRS consultoria, sobre o movimento Empresa Júnior, para conhecer, para saber como funciona, segue lá, a gente lá no Instagram, que a gente está super aberto para estar conversando com todos vocês. Isso mesmo, exatamente. Tchau, tchau pessoal, muito obrigado pelo espaço, pela atenção, e sejam todos bem-vindos. Ok, obrigada, viu meninos, foi um prazer recebê-los, então nós vamos continuar aqui com o nosso cronograma, agora com o Vinícius, que ele está representando a Virtus, ok pessoal? Opa, Vinícius, boa noite, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite aos professores que antecederam a mim, aos meus colegas graduandos, tanto de economia, tanto de administração, quanto de contabilidade, a galera da JRS, e bem-vindos calouros, essa galera que está entrando agora, vai ver essa experiência incrível. Eu estou compartilhando aqui, compartilhando, estou começando a compartilhar, agora, cadê? Agora foi. Deixa eu ver se está tudo certo. se puder agora, foi. Bom, boa noite, para começar, vou me introduzindo, meu nome é Vinícius, sou da Virtus Consultoria Júnior, somos empresa júnior do curso de economia da UFAO, para me apresentar, eu fiz um mini slidezinho, deixa eu apresentar realmente, que eu não estava apresentando, agora foi. Virtus Consultoria Júnior, minha apresentação pessoal, meu nome é Vinícius, estou atualmente no quarto período de economia, sou também membro do PET, economia que vai vir depois de mim agora, desde abril de 2021, minha trajetória na Virtus, eu entrei em fevereiro de 2021 como trainee, lá para março ocorreu a efetivação definitiva de mim, no caso, como assessor de projetos, até que em novembro nosso diretor de projetos foi se formar e eu assumi o cargo de diretor do projeto Senterino, até que agora em 2022, em janeiro, assumi a presidência executiva, certo? Qualquer contato para falar depois, para tirar dúvidas, a área da economia está aí, ou procurar a Virtus no Instagram que é mais fácil, né? Bom, a Virtus é a empresa Júnior do curso da economia, certo? Que atua no ramo de eficiência comercial e finanças pessoais também, certo? Nós trabalhamos, a AJRS deu uma boa introdução, uma explicação sobre o movimento médio que a gente participa e como é uma empresa Júnior, a gente é, todos nós somos voluntários, certo? A empresa trabalha sem fins lucrativos no sentido que todos os recursos são captados e reinvestidos na própria empresa. Nós somos todos voluntários que buscamos tanto o desenvolvimento de Alagoas quanto a oportunidade dos alunos do curso de economia de se desenvolver e ganhar experiência para o mercado privado, fazendo diversas atividades e projetos para a comunidade alagoana, certo? Desde 2020, a Virtus também é federada, certo? O que significa que a gente é da FEGÉ, a Federação das Empresas Júnior de Alagoas, Alagoas, desculpa, contando com mais de 29 empresas do Leste do Sertão, contribuindo tanto para o relacionamento empresarial quanto o desenvolvimento do empresário Júnior aqui em Alagoas, que a FEGÉ é incrível, entrando no Empresas Júnior você tem tanto a experiência da própria Empresas Júnior quanto da sua federação ou do núcleo, no caso a gente não tem núcleo, tem sua federação que é a FEGÉ que é incrível, muitos projetos, interações, você conhece gente de todos os cursos, de todos os tipos, diversidades, com ideias diferentes e a gente fala muito de se conectar, você se conecta com muita gente dentro do MED e aprende muita coisa e se desenvolve muito, certo? Participe. nossa história, a gente foi fundada em 2018 com cinco membros, todos do curso da economia, em 2019 teve a consolidação, toda a documentação certinha, a gente teve o primeiro processo seletivo, certo? Aí, a partir desse ano, a gente foi se consolidando, desculpa, se consolidando para fazer uma, para conseguir a federação da FEGÉ. Em 2020, junto com a pandemia, nós conseguimos, no caso, apesar da pandemia, nós conseguimos a federação, como já disse antes, com a FEGÉ. Agora, em 2021, nós tivemos mais adaptação a esse modelo online, certo? adaptação de crescimento, mesmo, por ser uma empresa recente, e empatamento de metas, e desenvolvimento dos nossos membros no todo, assim, do curso da economia, né? Cultura, como toda empresa, nós temos nossa cultura que norteia nós da VITOS. Primeiro, nós temos nossos valores, desde a sua fundação, nossos valores, cultura, sempre foi inspirado muito na, em coisas de animais, certo? Na FEGÉ tem muito isso, bastante. No caso, a gente tem a lei da selva, respeito da hierarquia e o poder do que se acredita, no caso, a gente segue um modelo hierárquico, mas não quer dizer que tem um chefe que mande tudo, de cima para baixo. Se você realmente acredita que você está certo, tem um conflito de ideias, a gente faz dinâmicas, faz interações para provar seu ponto e convergir, certo? As ideias e opiniões de cada membro. Mutualismo, ali embaixo, a gente significa pluralidade, certo? Perda da zona de conforto, a gente faz muitas dinâmicas, pegando pessoas diferentes, por exemplo, junto ao extrovertido com o introvertido, entre outros tipos de diferenciações, que assim a gente consegue ter uma eficiência e sair da zona de conforto, que é essencial no movimento médio e qualquer coisa na vida, na verdade, zona de conforto, sair da zona de conforto ajuda a gente a crescer e se desenvolver. Disciplina, a virtude do uso, que a gente fala muito, que é ter disciplina, a gente fala que é uma pessoa, ah, por exemplo, essa pessoa é o uso, é muita pessoa que pensa antes, tem sempre aquela disciplina e a ousadia, juntando com a ousadia do entorno, que é você ir à frente, buscar, buscar o que você tem de ideias, de interesse e de vontades de crescer e tal, e realmente agir e botar em prática aquilo que você tem na mão. Ainda na cultura, nossa missão é servir, como eu disse antes, servir à comunidade da Lagoana e aos alunos do curso através da experiência e de experiência e capacitação dos profissionais e no mercado, caso aqui está meio bugado, visão, ser referência no curso e no mercado, proporcionando soluções de impacto e desenvolvimento aos empreendedores de Alagoas. Nossos valores, força, fraternidade, coragem, integridade e disciplina. Nosso portfólio, nós temos esses cinco serviços, consultoria financeira empresarial, análise de viabilidade de projetos, consultoria financeira pessoal, voltado mais para pessoas físicas, e gerenciamento de finanças, educação e controle de dívidas ou mitigação de problemas com realmente finanças pessoais, análise de risco de investimento e pesquisa de mercado. Capacidades desenvolvidas na Virtus, nós temos, nós temos não, nós trazemos junto com todo o movimento médio, uma experiência profissional ainda na graduação, que ajuda tanto você a conseguir ou um estágio ou mais para frente, na verdade, construir o seu currículo, tanto para estágio quanto para o mercado privado, uma empresa júnior realmente traz a experiência para você se desenvolver e se desenvolver ainda na graduação, certo? Estudando e tendo respeito aos estudos da graduação, certo? Mas, tendo a experiência profissional de extensão ali dentro, englobando tudo. Trabalho em equipe, conteúdo prático, a gente, nós lidamos com clientes na prática, projetos na prática, não tanto teóricos, projetos teóricos, no caso, e aprender ferramentas, Excel, organização, tanto do Google, Trello, Pipefy, com projetos, bastante Excel. E, para finalizar, se ligue nos processos seletivos, a gente vai fazer um processo seletivo agora no final de março, que é a nossa diretoria de vice-presidência, que cuida do RH, está desenvolvendo. Então, fiquem ligados, pessoal de economia, nas nossas redes. Muito obrigado. Eu esqueci de uma coisa que é falar dos membros e das diretorias. Nós somos compostos pela presidência, que sou eu, vice-presidência, que é a Alexia, que não está aqui, diretor de projetos, que é o Osman, e a marca de vendas, certo? A pessoa entra como trainee, assessor e diretor, certo? Esses são os cargos. Muito obrigado, pessoal, e bem-vindos aos cursos de economia, administração e contabilidade. Opa, obrigada, Vinícius, foi um prazer recebê-la, até mais. Então, pessoal, dentro da ordem, nós ficamos agora com o Pet, e o Samuel que vai falar um pouquinho do Pet para vocês. Opa, Samuel, boa noite, fique à vontade. Está mudo, Samuel. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo no YouTube. Sejam bem-vindos à FEAC, aos seus cursos de graduação que vocês vão trilhar aí nos próximos anos. e, enfim, lembrei um pouco aqui de ter chegado na graduação ainda, enfim, tanto de coisa que veio depois, a gente está um tempinho, então, sexto período agora, então, dá uma certa lembrança aí de quando eu cheguei, mas vamos lá, falar um pouco dessas oportunidades, de uma dessas oportunidades que foi falado aqui anteriormente, que é o Pet, Pet Economia, e aí, já respondendo essa pergunta, de certa maneira, Pet é voltado, é um Pet curso, então, ele é voltado para o curso de Economia, o que não impede dos outros cursos fazerem parte de algumas atividades, assistirem a palestra ou participarem de algum minicurso, coisa do tipo, mas, como membros, são só do curso de Economia, mas eu vou falar um pouquinho do programa, e aí, vocês viram aqui nessa apresentação, o pessoal falando muito da trilha de universitária, eu ia explicar um pouco o que é isso, mas acho que já ficou mais ou menos claro, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, e aí, isso é uma das bases do programa, inclusive, Pet é Programa de Educação Tutorial, e ele vai estar pautado, ou melhor, a base dele seria essas três áreas, essas três coisas, que são os eixos da universidade, é o que você vai escutar quando você entra na universidade, e precisa escutar isso muito ainda, o pessoal, enfim, isso tem em todo lugar da universidade, você tem que ver, de fato, as experiências, e curtir isso, e aproveitar mesmo, as pesquisas, os filics, as monitorias, o PET mesmo, as empresas júniores, que se sentirem mais à vontade, né, de participar, aqueles que tiverem oportunidade disso, façam, é incrível, eu acho que, aproveitando para falar um pouco de experiência pessoal aqui, a pessoa que entrou na universidade, de fato, acho que o Saul falou isso, eu acredito, não lembro quem foi exatamente, você vai mudar bastante, e essas atividades vão te mudar ainda mais, vão te dar ainda mais capacidade, entre aspas, não sei se você sabe bem a palavra, mas você vai viver muitas coisas, e essas coisas vão te enriquecer muito, o PET é uma dessas coisas, né, e atualmente, né, ou melhor, o PET normalmente é composto por 12 bolsistas, atualmente a gente tem, está com esses 12 bolsistas, mais alguns colaboradores, né, são seis ao todo, eventualmente vão ser abertos os processos seletivos, vocês vão poder entrar, fazer parte do segundo período, e de fato conhecer o PET mais a fundo de dentro, ver exatamente como as coisas funcionam, e a gente tem um professor tutor que nos acompanha e faz algumas atividades conosco, enfim, no nosso caso atualmente o professor Teule Risson, enfim, então conheci ele mais à frente é o do curso também, para o estudar de econometria, e o PET vai muito atrelado com essa questão da formação acadêmica também, né, a gente tem as pesquisas também, com uma certa importância, então vai ter um certo contato com esses trabalhos, com estar desenvolvendo uma série de coisas, e eu diria que é bem próximo dessa carreira, de quem quer seguir carreira acadêmica também, eu quero conhecer um pouco mais dessa vida acadêmica, eu acho que o PET é uma ótima experiência para isso, e, enfim, eu acho que essas duas atividades, né, esse minhas pesquisas são mais claras, atividades de extensão atualmente ficaram um pouco mais comprometidas por causa da pandemia, né, que a gente sabe, enfim, debilita um pouco essa coisa de sair para fora da universidade, enfim, mas são feitas algumas lives, algumas conversas, enfim, diversos assuntos, para superar essa necessidade de forma geral, mas basicamente, né, esse é um dos pontos centrais do programa, o ensino, o ensino, a pesquisa e a extensão, né, como já foi falado algumas vezes, está pautado nisso, a gente vai trabalhar em cima disso, e ter muita coisa para viver com isso, né. Bom, eu peguei algumas das, algumas das, algumas atividades que a gente faz, eu escolhi cinco aqui, mas acho que são aproximadamente 12, agora eu não sei ficar dessa, mas falta uma, mas não tem que ficar uma, enfim, mas, enfim, bastante coisa. Então, um pouquinho, passa rápido aqui por cada uma dessas, primeiro, o PET Cidadania, que tem essa ideia mesmo da cidadania, né, então, atualmente, né, por causa da pandemia a gente está fazendo mais nas lives, enfim, se vocês olharem o nosso canal do YouTube se vão encontrar algumas dessas, por exemplo, ano passado a gente fez uma conversa sobre os povos originários, né, ou antes, né, a gente tem uma conversa mais sobre o racismo, sobre essas questões, então, o PET Cidadania trair essas questões, né, essas debates, essas conversas, essas apresentações, por vezes. Ah, a atividade seguinte, o PETEC em discussão, ela vai um pouco parecida, mas elas são discussões, mas voltadas da economia, né, então, pode ser, sim, um seminário, uma apresentação, quem sabe quando as coisas melhorarem, né, se a gente conseguir reunir um pessoal na sala e discutir um texto de economia, por que não, ou de algum outro tema, se as coisas querem, enfim, melhores para esses contatos, mas de fato, é trazer essas discussões econômicas, esses assuntos, ou lives, enfim, essa ideia. Um terceiro ponto que eu trouxe aqui, pesquisas, acho que autoexplicativo, né, nós realizamos pesquisas, tanto individuais, como em grupo, também, e acaba que a gente aprende muito com isso, né, inclusive, recentemente, estava vendo alguns softwares estatísticos, são coisas que vocês vão acabar aprendendo também, o que é muito importante para o curso, algumas pessoas que vão seguir áreas, que vão utilizar esse tipo de conhecimento. Bom, daí, beleza, temos as pesquisas que a gente também realiza, os nivelamentos, inclusive, já faço convite de alguns de vocês, nas próximas semanas, vai ser divulgado, os diazinhos do nível, o nivelamento de matemática que a gente vai fazer, para relembrar alguns conceitos, né, às vezes, está, tem que parar, não sei, aí, relembra isso, para, às vezes, para botar um pouco melhor recurso, enfim, lembrar algum assunto ou outro, eu acho que é bem importante, vai ser divulgado logo mais, então, quem quiser, ficar ligado nas redes sociais, né, para se inscrever, enfim, e, por último, o que eu trouxe aqui é um boletim, um boletim de conjuntura que a gente faz, olhar nosso Instagram, se vamos conseguir visualizar algum deles, falando um pouquinho da conjuntura de Alagoas, como que está o emprego, como que está a balança comercial de Alagoas, agricultura, enfim, nem temas, de fato, tem algumas discussões econômicas com isso, e aí vocês têm o prazer, algumas que eles que fazerem parte do grupo têm o prazer de escrever esses textos e divulgá-los também. Inclusive, aqui é um ótimo meio para melhorar as habilidades de escrita, né, eu vivo por mim mesmo. E aqui eu trouxe mais um ponto, que, na minha opinião, é muito legal, é uma das coisas que eu mais gosto no programa, que é um termo, que não é um termo oficial, um termo que, quando a conversa que esse termo surgiu, que na UFAO existe o PET Economia, mas existem outros 12 grupos PET, no Brasil existem 800 e alguma coisa, enfim. E o que eu quero trazer com isso é que acaba sendo uma comunidade muito grande, então, é um dos pontos fortes do meu ponto de vista. Já tive várias ideias de conversar com uma pessoa, por exemplo, de arquitetura, uma pessoa de psicologia, uma pessoa de letras, engenharia civil, enfim, ter esse contato com os outros cursos. E aí entra o outro ponto que o PET, que é importante para o PET, que é essa questão da interdisciplinaridade, você se comunica com outras áreas. Acaba que você vai ter esse contato, às vezes, até por uma coisa que você vai fazer para o seu pessoal, uma ideia de pesquisa, eu estou atendo algumas, inclusive, atualmente, de coisas que eu quero fazer, enfim. Então, abre muito esse caminho de você conhecer outras pessoas, outros cursos, outras áreas e ter essa comunicação. Inclusive, tem muitos eventos do programa com esses grupos, inclusive tem um na próxima semana, mas fechado para o pessoal dentro, enfim. Não vou focar tanto nesse ponto, mas que eles forem fazer parte do grupo, é interessante essa questão. Vou passar aqui rápido, mas existem os eventos da própria universidade, 12 grupos PET, se reunir, conversar, enfim, falar sobre N assuntos e debater questões sobre educação também, mas também tem os eventos nacionais e regionais, no caso, os eventos do Nordeste, que vocês podem participar. Anteriormente, antes de 2020, 2019, o pessoal, de fato, ia viajar para esses outros estados, conhecer e apresentar trabalhos lá também. de fato, viver um pouco disso, e eu acho que é uma das coisas mais legais que o PET proporciona, por mais que hoje em dia não esteja acontecendo. Mas, eventualmente, acredito que as coisas vão voltar e se não se volta. Por enquanto, os eventos são online, né? Mas, enfim, é um pouco disso que eu queria apresentar, um pouco do que é o programa para vocês. Então, novamente, sejam muito bem-vindos à universidade e vamos para frente, se dediquem e, enfim, vamos nos encontrar muitas vezes nos corredores da FEAC, dos blocos, de mais blocos. Muito obrigado e até mais. Opa, muito obrigada, Samuel. Foi um prazer, viu? Até mais. Dando continuidade, pessoal, nós vamos convidar agora o presidente e a vice-presidente da Atlética, o Caio Yasamena. Então, pessoal, vocês já estão preparadas? Opa, Caio. Opa, Luana. Boa noite. Boa noite, Camila. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Podem se apresentar, o pessoal. Então, eu agradeço por passar a palavra e dar essa oportunidade para a Atlética estar se apresentando porque ela é relativamente recente. Eu sou o Caio, curso Contabilidade e sou o presidente da Atlética. Eu queria, primeiramente, parabenizar todos pela aprovação na FEAC, porque a Atlética vai englobar os três cursos, Economia, Administração e Contabilidade. Essa Atlética surgiu em 2019, mas houve uma parada, houve um hiato. A gente ficou estagnado nessa pandemia. Agora a gente está voltando e vou falar para vocês um pouquinho do que é uma Atlética. Ela é uma associação acadêmica que hoje está presente na maioria das faculdades e universidades. O objetivo da Atlética é difundir a prática esportiva da universidade, dando a chance do aluno ter uma vida acadêmica diferenciada e mais participativa. Ela vai estar organizando e coordenando esporte na FEAC, seja por meio de treinos, participação em eventos externos, organização de eventos internos, nas mais diversas modalidades. Porque um dos principais objetivos da Atlética, eu diria que o objetivo principal é a integração, porque ela vai dar a chance de conhecer e interagir com várias pessoas desde o início da sua formação acadêmica. Porque é até engraçado como facilmente uma pessoa do primeiro período de economia vai conhecer facilmente uma pessoa do sétimo período da administração e vice-versa. É porque o que acontece é que a Atlética proporciona a maior troca de experiências, já que um dos pontos fortes da Atlética é a formação de novos vínculos. E, além disso, ela vai ser responsável por organizar eventos com os alunos da faculdade, no caso, os alunos da FEAC, alunos de todas as faculdades da universidade como um todo, de outras universidades, de Maceió, de outras cidades, como dito, de outros estados. Porque, como foi falado na apresentação desde o começo, o meu apóstolo principal é a integração. É para me virar uma maior interação. Agora, eu vou passar a palavra para a Samilli, que ela vai falar mais um pouco sobre isso. Boa noite. Primeiramente, parabéns aí para vocês que passaram, né? Nem a gente sabe que é difícil, e principalmente no curso que a gente quer. Mas, sobre a Atlética, né? É uma Atlética recente, começou no final de 2019, outubro de 2019, e aí veio a pandemia, né? Mesmo assim, a gente ainda conseguiu promover dois eventos e participar de um... Participamos da... A gente promoveu a Copa FEAC e uma Copa de Esportes e participamos de uma... de uma Atlética da Bahia, né? Que foi um evento nacional. A finalidade da Atlética é representar os cursos, né? De Administração, Economia e Contabilidade, promover, difundir, incentivar a prática do esporte e trabalhar na integração da comunidade interna, que são melhores dos três cursos, né? E com a externa, como foi o caso desse evento nacional. Inclusive, a pandemia atrapalhou, né? Mas a gente ia... A gente não ia participar, porque como a Atlética era recente ainda, mas já ficou aquela coisa, a gente devia participar de um evento internacional, que ia ser no Chile, das Atléticas. Então, tem toda essa oportunidade de conhecer ali pessoas de outros cursos, de outras faculdades, seja de Maceió, seja de Alagoas, Nordeste, Brasil, e como eu disse anteriormente, até a nível internacional. Além da gente também promover festas de atividades beneficentes, como foi a que aconteceu juntamente com a Copa FEC, a gente, com o grupo de estudos Prometeus, fizemos um evento beneficente, que foi em prol de famílias carentes. E é isso. A gente tem, atualmente, três diretorias, então não é só brincar, tem a diretoria de esportes, de marketing, de eventos, além de presidente, vice-presidente e conselheiro, porque a gente quer tudo bem organizado. Temos a nossa lojinha também, e tudo lá no Instagram, toda a comunicação da gente é pelo Instagram ou pelo WhatsApp, inclusive, se vocês quiserem participar do grupo. É só seguir lá no Instagram, falar, eu tenho interesse participar do grupo, que o pessoal vai passar o link para vocês. Bom, tá aí, a gente vai prestar um vídeo curto sobre a Atlética. Essa é a nova gestão desse ano. Essa foi a Copa que eu citei no começo que a gente organizou em 2019, houve esse hiato, né, mas vamos, vamos continuar. E essas são algumas das modalidades. Eventos online. que a gente organiza e participa. Esses são alguns dos nossos produtos, a gente vai ter bem mais. Tudo vai ser divulgado no nosso Instagram, mas esses são alguns dos canecas, tirantes e camisa. Aí vocês seguem lá, tudo, tudo, tudo vai ser anunciado no Instagram e a gente se comunica por lá. E a gente vai finalizar por aqui, pessoal, a apresentação da Atlética. Quero parabenizar a todos, como falei, por essa aprovação e quero que vocês estejam conosco na Atlética. e também quero desejar as boas-vindas. Muito obrigado, pessoal. Opa, meninos, muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-los. Nós só vamos ter um pequeno lembrete pelo diretor da FEAC, o professor Gustavo Madeiro, só para relembrar sobre a nossa primeira semana de aula, pessoal. Obrigado, Luana. Obrigado, Caio. Obrigado, Henrique. Obrigado, Lenilson. A todos que falaram também, aos coordenadores. Devo lembrar que as opções que foram apresentadas para vocês hoje dos CEAS, das empresas juniores, do PET, da Atlética, são das melhores possibilidades que a UFAO oferta para vocês, tá certo? Eu vi que o pessoal aqui no chat estava fazendo algumas perguntas, o pessoal do CEAS está respondendo muito bem. Agradeço a todos eles pela organização desse evento. E lembrando que os CEAS são vocês, o PET são vocês, as empresas juniores são vocês. Então, vocês é que fazem a riqueza da FEAC no fim das contas. E só reforçando, o que foi colocado no início e também estava nas questões. Nossa primeira semana é agora do dia 21 ao dia 26, como bem colocado pela Tainá. Obrigado. 26 sábado também é dia letivo, então podem professores utilizar. Mas a primeira semana é totalmente remota e a gente só começa com as dados presenciais na segunda semana, tá certo? Os professores já têm os e-mails daqueles que já estão matriculados nas turmas, notadamente de vocês no primeiro período. então vão estar escrevendo esses próximos dias, alguns deles já devem ter escrito para vocês, para avisar qual seria a plataforma, onde é que seria a aula da primeira semana. E nessa primeira semana, vocês vão ter aula, mas eles vão ter aula em forma remota, em que eles vão definir o andamento das próximas semanas. Notadamente, por exemplo, como é que vai ficar a divisão das turmas. Como as turmas do primeiro período são grandes, ela vai ser dividida em duas e a gente vai ser obrigado a revezar os dias presenciais. Primeira semana para evitar confusões é para esse planejamento, tá certo? E para aulas também em formato remoto para a mente. Vocês vão ter outros momentos com seus coordenadores. Eu estou à disposição também, para quem já quiser anotar meu e-mail, é o gustavo.madeiro arrobafeac.ufal.pr. Estou à disposição de vocês, assim como o resto do corpo dos servidores da FEAC. E a gente se vê lá, tá certo? A partir daqui a duas semanas, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, sejam bem-vindos mais uma vez.